Deu pra notar que os adesivos do Fallen nessa AWP me abençoaram E lembrando que eu tô sorteando essa skin esse mês pra quem utilizar o cupom M9 lá no csgo.net Além dessa AWPzinha que vale muito dinheiro, você concorre também a várias facas M9 csgo.net, usa o cupom M9, vai ganhar 40% de bônus e depois preenche o formulário que tá na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Guys, competitivo, vocês pedem muito aqui no canal Então tá aí um comp onde eu e o Felipeira jogamos com seguidores Por isso até a lobby tava num nível um pouco mais barco, tá ligado? A gente chama os inscritos e os primeiros que entrarem jogam Então mudei aí pra patente dos caras Óbvio que eu me rito em alguns momentos, mas é normal, tá ligado? Eu tento passar uma calca, eu percebi que eles estavam um pouco nervosos E eu tentei passar pra rapaziada que, mano, o CS não é um jogo de quem faz mais kill Porque o time que ganha, o time que ganha, o time que perde, o time que perde Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder Você pode montar 40, se o seu time perder, você vai perder junto com o seu time E eu senti que em algum momento eles estavam um pouco de medo, né? De entrar no bombe, talvez se preocupando muito com o Freg Ou com o que talvez eu ou o Felipe acharia deles Besteira, tá ligado? Se você um dia cair comigo, mano, eu não vou gostar mais ou menos de você Pra você ter jogado bem ou mal Relaxa, jogo é jogo Mesmo que em algum momento eu me hit ali, depois que a partida acabou, mano Porra, já era, tá ligado? É isso Inclusive nessa partida, em um round, eu me estranhei ali com o Felipeira O Felipeira, rapaziada, eu conheço ele Mano, deixa eu fazer a conta, há 16 anos, conheci ele em 2016 Não, 12 anos, é Não, que 12 16, é isso mesmo Caralho Conheço o Felipeira há 16 anos Mano, é isso mesmo, 2006 Nossa, agora eu vou nem pensar Conheço o Felipeira há 16 anos, tá ligado? Estávamos juntos E ali, em um roundzinho Mano, nos desentendemos, tá ligado? Inclusive assista o vídeo até o final E comenta aí quem você acha que estava certo Quem você acha que tinha razão ali naquele round, naquela jogada E deixe muito like para que eu continue postando vídeos de competitivo E seguinte, ó Durante esse vídeo, tem um código escondido A primeira pessoa que achar esse código e mandar para mim lá no Instagram Arroba cachorro 1337 Eu vou mandar uma USP Cortex Então assista o vídeo até o final com atenção Achou o código, manda para mim no Instagram com um trade link Tem que me seguir lá também Vamos ver quem vai levar essa USP Cortex aqui Outra coisa Esse vídeo estará sem facecam Embora eu tenha gravado com facecam Acontece que minha câmera está um pouco velha E os arquivos maiores corrompem, simplesmente Então se você tem uma loja aí de câmeras Vai lá dar um salve lá no Insta, tá ligado? Mas pode dar um salve mesmo caso você tenha Enfim, já estou providenciando outro de qualquer maneira Vamos logo para a partida O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Ó, eu vou jogar A, flipeiro a meio Aí, ó, pode Vou jogar o cara comigo e o Farinha e o... E o Ru e o Ro e o Ro e o Ro e o Ro vão B, tá ligado? Vou jogar o Xano, galera, foi mal Mano, eu estou madureta, estou perseguindo aqui, assim, croc Eu estou... Eu vou mais fácil de ser esse aqui, agora E o Dango está madureta, velho Tem B, tem B É B, acho Fala dele Segura um die que não escutou ainda Relax, estou aqui, estou aqui Caiu B, tá feito Calma aí, Code Calma aí, Code Calma aí, Code Calma aí, Code Tome aí, Code Tome aí, Code Foi mal Fiz highlight Tem um esquerdinha e um pro bomb Não tem nada van Não tem nada van Bom, bom, esquerdinha, última Dava mogia, mercado Minha daça Pode atirar no corpo Ah, não É... Compra não Ai, comprei isso Compre não Compre não Compre não Compre não, guys Puta Que... Banguear O bot vai morrer Vai pegar a gente pro pai Vai pegar a gente pro pai Calma aí, né Calma aí, né Calma aí, meu Deus Calma aí 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 Mano, vai pra B, vai pra B, vai pra B1 Vai pra B1, confia Sanduíche liga Sanduíche liga Boa, valeu Passou um liga, passou um liga Liga, liga, subi na liga Fudeu Vou virar, vou virar Ah mano, tá cagado Menos noventa janela, não caiu Toma Boa, mais ou menos nos noventa É B, é B, é B Vai vir, sai desse link Alança, alança É ele de alto, travado Galera, confia, a gente vai jogar A gente vai ganhar essa partida fazendo o seguinte A gente não vai dar cara a meio, tá ligado? A gente só precisa jogar na informação Então, tipo, os caras dominou meio, não precisa ir lá abrir e dar a cara A gente, mano, só, tipo, fica Deixa eles vindo, tá ligado? Vai recorrer, deixa eles vindo Passa a call aí Ai, caralho, quase, mano Boa, Zizu Vou virar no tapete Vamos abrir aqui, Lerancho 3, 2, 1 Vamos abrir Mais um, mais um, mais um Ai, não acredito nisso, mano Tem meio Que isso, véi? Três cavernos escondidos, viado Tem que ser bom demais, tio Amassa esses caras aí Tive essa bala Aham, eu dei uma bala na porta também Alguém estou olhando no meio É, está comendo jungle, comendo jungle Ó, tira a cara agora, Roxo Pode estar aí, ô, farinha Isso, fica aí, ó Aperta o perfeito Encosta na parede atrás Isso, derrubou Aí se você escutar, você chama o cara, tá ligado? Não, não, vulto, pai Vulto, pai Era lá mesmo, era lá mesmo Eu não vi, eu não vi Eu estou matando o outro Meu Deus Boa, mano, mano É, cuida a palaça pra mim Eu vou fazer uma jogada caverna aqui Esse round, tá Quero, 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 quero Calma, três, eu vou pegar aí Que louco agora entreguei, foda-se Tapete de meio Tem um B aqui comigo Faz um barulho aí, confia Dá um tiro aí só Tô nervoso, velho Relaxa, que é só um amistoso Porra, joga solto, tio Eu estou Você não vai apertar essa porra Ele vai morrer bem, fodeu Sai se movimentando aí, tio Sei lá Não, você é louco Aqui eu garantei a, pai Tem que garantir o mapa inteiro Felipe, você tem que ir Vem cá Tá indo, tá indo Tô indo, CT Tá indo, fiado Tá bem que ele é ruim pra cá Viado, você vê o styling? Guys, deixa eu jogar B solo Faz, olha, eu B solo Felipe era meio Joga vocês três A Os caras podem ter dominado meio já, viu? Smokou a L Já fecha? Não escutei, Rux Falaça caverna Peguei o plant Dois Três 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 já avisei que vai dar merda isso Moscou Banga aqui, banga aqui Deu sem flash Deu no tapete No tapete Tapete mesmo Ah, vai tomando um Oh guys, vou falar Se não dá, CT não precisa dar cara Tá ligado? Flipper tinha morrido L Verde, você não precisava ir ali no L Morrer cano ainda Aguenta meu pra mim caverna Deixa eu tentar calmer Toma gas, toma gas C4L Queimou um aqui na B também Vai ajudar eu, mano Ah, mas ninguém me ajuda velho Vai ser, fiato Morre 2 de segredo Tem um N85 Ai é foda Ai é foda, parça Ah Guarda aí, tem um último aí Fica muito esquisito isso daqui, viu? Os caras plantaram aqui Ó Ó Ó Guys, presta atenção Aqui a gente ganha de TR, mano Aqui é o seguinte, ó Eu preciso que vocês ruchem Palácios logo de cara Cai bomba com o MCT Qual que é essa calda beitada aí? Palacinho, palacinho Deixa eles ir primeiro Peguei o Rotate Os dois ta liga, os dois liga Ó Ó A gente ganha essa partida fácil, mano É só seguir a calda de TR Vamos jogar na calma, ó Marcar, mano Vou marcar B Vou jogar na calma, mano Esse foi o round Que gerou ali uma pequena treta Entre eu e o Felipeira Assista com atenção Tem muito janela Tem muito janela Um L também L nada Tô gravando janela, tô gravando janela Sai, mano, esse cara tá louco Tá abrindo L, abrindo L A janela é minha, relaxa Mano, esse cara Nossa Nossa, tem fogo, fogo, fogo Tira a cara Tira a cara Eu vou ganhar um round Que é lógico Pedi pra todo mundo tirar a cara Pois eu percebi Que estava extremamente marotado E que ninguém imaginaria Que eu estaria na base deles Eles tirando a cara O time não perderia Essa vantagem Eu, muito provavelmente Daria essa vantagem para nós E aí Era só seguir e ganhar o round Ó Faz um Faz um barulho B Mas não entra, Roxo Eu tô dentro da B já Dá um tiro, dá um tiro Roxo, fez barulho B Time CT emocionado Vai rotacionar Isso, relaxa Agora vou pegar a rotação do A 2B, 2B Vou pegar a rotação, Felipe Pode indo do A, Felipe Pode indo do A Pode ir A, Felipe Pode tapar a liga ou cabecinha É, cabecinha Cabecinha, Felipe É só esse Eu sei Eu sei Mas eu falei Eu tinha cortado base Eu tinha escutado, mano Cabecinha, viado E era o da cabecinha, mano E o que você quer que eu fale? Entrava a área Só um, mano Não, como eu vou saber que é um? Porque eu falei Não Não Você é louco, mano Morre Você só soube que era a cabecinha quando você morreu Você falou Pode tapar a liga ou cabecinha Não, eu falei Eu morreu, eu falei Cabecinha, Felipe, entra Não, viado Eu barotei base Pode tapar a liga, pode tapar a cabecinha Eu não falei isso, viado Cala a boca Se ele tapar a cabecinha Ele pode pegar em qualquer momento Mas era só um, viado Ué, ele podia tapar a caverna Não, viado Como é? Ele podia tapar a caverna Você tava lá na CT ainda, mano Meu Deus, Felipe Depois eu vou mostrar, tio Olha, olha, olha Tem um cara de fogo Spray bom Tem bang, Azul? Eu tenho Não, não precisa não Agora nós Já é outro Vou atacar mais mal com a cabecinha, viu? Um round antes O CT já havia ficado ali em cima da areia Vou estreifar em todas as posições E tentar dar um pre-fire ali em cima Visto que ele tem vantagem na hora que eu tô abrindo Afinal, eu abro com o olho esquerdo E ele tá mirando ali com o olho direito Bagueia do lustre, vai derrubar Tem a cabecinha aqui Boa Tem a cabecinha aqui Boa Tem liga, liga Não vou abrir Você tem, meu? Onde? Onde? Tem flash? Cabecinha O último aqui Tem flash? Alguém? Não, relax Só pega passando por baixo Tá cravado aí Caralho, como que eu sei ter essa bala dentro? Caralho, como que eu sei ter essa bala dentro? Esse round eu errei Eu já tinha entrado Eu tinha matado um Sabia que havia um de Mag-7 na van Porém, eu preferi avançar, né? E evitar que um CT avançasse no mercado Porque eu tinha certeza que os meus amigos, né? Que estavam vindo do tapete Iriam ali matar o cara da van Então foi isso que aconteceu Deu ruim Tem um aí, guys Tá no bomba, tá no bomba Meu Deus, por que vocês não desse tapete, mano? Galera, CS não é um jogo de quem faz mais kills, mano É o time que ganha e o time que perde Não pode ter medo Tem que cair, mano Tem que cair do bagulho Morreu Tu não tem problema Mas cai, mano Puxou Vai tomar no Vai no shield aí, Virg Olha aí, ó A bela, a bela O cara já explotou Vamos Tá solo? Espera, não precisa ver Tem um AL chegando agora Não precisa ver Acosta, acosta, acosta Informação 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 Filho da puta Tinha aaa Tinha fora Valeu 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 Obrigado.